Pô, comprou o jogo, só você joga? Só você que joga agora? Você comprou o jogo, foi? Ninguém mais joga? Só você? Só você que comprou o jogo? Vendemos aqui, compramos aqui, vendemos aqui, vendemos aqui, compramos aqui, de novo. Só você que comprou? Só você que joga agora? Ninguém mais joga? Você é o dono do jogo agora? Comprou a B3? Bora, três! Aqui, mãe, virei trader. A gente pode chamar a mãe, pode chamar os meninos. Mãe, virei trader. É scalper, você pegou pra scalper, vem ancorar aqui. Aqui é a VWAP, a VWAP tá parecendo uma linha reta. Bora, trade! Bora, Will! Bora, seus clicadores! Mil, mil, cadê? Deixa eu olhar aqui do lado. Mil cento e poucos pontos já. 38 minutos. Já posso ir embora, galera? Tô liberado. Esse senzala trader aqui tá liberado? Já tô liberado. Ei, meu Deus do céu!